A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 Feche! É isso! Isso! Eu sou, você está em um poder! Eu sou,. Eu sou. Eu sou um poder. Eu sou um poder. Eu sou um poder. ... ... ... ... Sim, voltando! Apenas! Kalei, tenta! Em seguida! Defende! B мамães transpõem! Bom, olha! O que é isso? O que é isso? eben na na a e e não E aí Eu vou deixar Bem-vindo Você vai fazer isso Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.